E a informação é que o presidente Rodolfo Landim vai assinar até o final do mês, então vem comigo nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito boa noite, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, mas ó, não deixa de se inscrever não, papo reto, a sua inscrição é importante demais pro nosso trabalho e é de graça, não vai pagar nada, é só clicar nesse botão que tá aqui e se inscrever, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo máximo que você, o sino da notificação, pra quando a gente postar um vídeo, você receber, compartilha também aí o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, você sempre ajuda demais o nosso trabalho fazendo isso, ó, não esquece do seu like não, ele também é muito importante, vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar nessa sexta-feira com vocês, falando ainda sobre o jogo de ontem, porque o que a nação rubro-negra, o que a torcida do Flamengo fez ontem no Maracanã, é inexplicável, é indiscutível, um absurdo de coisa linda, de positiva, lotou o Maracanã, fez mosaico e esse público de ontem, eu já falei aqui no vídeo de mais cedo, foi o Flamengo bater o recorde, né, de maior público do futebol brasileiro na temporada de 2024, Flamengo é o trem pagador, na verdade, é o trem pagador, porque se liga, o Flamengo é o dono, não somente do maior público, mas dos 5 maiores públicos do futebol brasileiro de 2024, o top 5 é o seguinte, Flamengo Bahia, obviamente, ontem, 60.839 torcedores, e aí Flamengo e Bolívar, 2x0 no Maracanã pela Libertadores, 60.536, Flamengo e 9 Iguaçu pelo Carioca, 1x0 Flamengo, 60.490, em quarto lugar, Flamengo e Milionários, 3x0 Flamengo, 60.335 torcedores, e no quinto lugar, Flamengo e Madureira, 3x0 pelo Campeonato Carioca, 60.292, ou seja, 5 públicos acima de 60.000 torcedores, irmão, não é pra qualquer um, não é pra qualquer um, tem time aí que fica na liderança, mó tempão, e pra botar 30.000 torcedores é um parto, é uma dificuldade, é isso. Ó, o técnico Tite revelou aí a situação do Gabigol ontem na coletiva de imprensa, se você não assistiu, vai lá no nosso canal secundário, o link tá aqui no primeiro comentário fixado e assiste, porque ele falou sobre o Gabigol jogar, o Gabigol entrou ontem, todo mundo achava que o Gabigol fosse ser titular, que o Pedro tá com problema, né, só volta ano que vem, todo mundo achava que o Gabigol fosse ser titular, ele entrou ontem com o Bruno Henrique de falso 9, e botou o Gabigol aos 26 minutos do segundo tempo, e aí claro que ele foi questionado sobre isso na coletiva, ninguém entendeu nada, e ele explicou o motivo, né, como ele enxerga, como ele vê o Gabigol no Flamengo, e ele falou o seguinte, nós temos duas opções táticas, e uma delas, o Gabigol pode jogar atrás de um 9, na outra como um 9, né, são as duas funções dele, ou seja, dizendo que ele tem duas funções no time hoje, houve um momento, quando o Bruno Henrique já estava desgastado, em que você joga com um jogador para dentro, traz o Gerson para o meio, assim tem um jogador mais cerebral no centro, foi assim, né, e aí ele concluiu, acho que ele, o Gabigol, até faz parte no tripé, ele jogou na seleção também, dessa forma pode atuar sim, então você o trouxe mais para uma posição central, são as duas posições, funções em que ele pode jogar, vejo menos, aí eu preste atenção, vejo menos ele atuando lá dentro, como costumava fazer no Santos, eu não vejo, ele treina e se prepara para ter essas duas possibilidades, fecha a arte, então o Tite explicou que ele vê o Gabigol tanto jogando lá na frente, que tem possibilidade de jogar dentro da área igual o Pedro, como mais recuado atrás de um 9, e ficou claro que ele prefere o Gabigol, ele falou isso também na coletiva, que ele prefere o Gabigol jogando atrás do 9, botou ele ontem assim, botou o Bruno Henrique de falso 9, enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação aí, como é que o Gabigol vai se adaptar, como que vai, né, ele pede minutagem, vamos ver como é que vai ser, você concorda com o Tite? Já comenta aqui embaixo, seu comentário é sempre importante demais. Ó, muita gente perguntando, Marquinhos, o Memphis Depay vai jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, porque vai ser Flamengo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e aí, muita gente querendo saber, o holandês não foi inscrito, não foi inscrito pelo Corinthians na Copa do Brasil, não teve tempo de se inscrever. O Corinthians até pediu aí, de acordo com o Jornal Globo, a CBF recusou o pedido do Corinthians para inscrever o Memphis Depay na Copa do Brasil. O prazo para regularizar o atleta era até meia-noite de segunda-feira, com isso o holandês não poderá disputar as semifinais e a possível decisão do título caso o Corinthians avance e passe do Flamengo, ou seja, ele não pode jogar a Copa do Brasil pelo Corinthians porque ele não foi inscrito, então não vai jogar contra o Flamengo. E tem a questão do Hugo, hein, muita gente me mandando mensagem hoje perguntando, Marquinhos, Hugo Souza, Neneca, vai poder jogar contra o Flamengo? Se o Corinthians pagar, vai. 500 mil reais por cada jogo, se o Corinthians quiser escalar ele. Então, essa é a situação, tá? E pelo lado do Flamengo, os novos reforços do Mengão, Gonzalo Plata, o Alexandro, né, os reforços do Flamengo, igual ao caralho, todos esses vão ficar à disposição. O Flamengo vai estar, ou seja, mais forte ainda, tá? E já que a gente tá falando sobre Depay, é o seguinte, o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, revelou que o Memphis Depay pode ter contrato rescindido se o Corinthians for rebaixado para a Série B. Presta atenção no que ele falou. Abre aspas, o rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois lados pode optar. Caso isso ocorra, que não vai acontecer, espero que estamos trabalhando muito para isso, não vai acontecer do Corinthians cair para a Série B. Olha lá, hein, olha lá, hein, presta atenção. Já imaginou, rapaz, na Série B mesmo, Depay, sei não, hein. E o Fred Luz, lembra o Fred Luz, que trabalhou no Flamengo? Enfim, deu entrevista, ele hoje é CEO do Corinthians, ele deu entrevista para a Corinthians TV e olha o que ele falou, Fred Luz, que trabalhou no Flamengo. Abre aspas, quando eu cheguei no Flamengo em 2013, o sonho de consumo do Flamengo era chegar no Corinthians. E o que mudou de lá para cá? Então, hoje o Corinthians tem que buscar passar todo mundo, né? Pô, o Corinthians nunca foi modelo de negócio, Fred. Pô, o Corinthians nunca foi modelo de negócio de ninguém. Pô, tá aí, ó, o Flamengo se reestruturou, passou do Corinthians, passou de vários clubes, o Corinthians tá se afundando, pelo amor de Deus, né? O sonho do Flamengo era virar um Corinthians? Pô, que viagem é essa? Pô, que viagem é essa? Poderia ter até uma coisinha ou outra, pô, aquilo ali é legal. Aquilo ali pode dar certo se eu trouxer para fazer no Flamengo. Agora, o sonho do Flamengo era virar o Corinthians? Pô, tá aí o Corinthians, onde é que tá? Pô, não sei não, meu irmão, não sei o que o nego inventa. Aí fala as coisas lá, tava na Corinthians TV, aí fala as coisas para agradar o corintiano. Pô, pelo amor de Deus, ó, Flamengo joga domingo contra o Vasco, hein? 18 horas e 30 minutos, o clássico Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E tem torcedor do Vasco reclamando e relatando problemas na compra de ingresso para o clássico contra o Flamengo. Mandante da partida de domingo, de acordo com o GE, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o responsável pela venda. E aí, o que acontece? Muitos torcedores do Vasco reclamando. Cara, essa situação aí de ingresso, o torcedor do Flamengo também passa poucas e boas. O Vasco notificou o Flamengo, entrou em contato, o Flamengo falou que tem estabilidade e tal, não sei o que, na venda, cadastrar a biometria facial. E aí é um pouco mais complicado mesmo. Só que essa situação aí, quando o Vasco é mandante, o Flamengo passa. Lembrando que esse clássico, os ingressos, é meia-meia. 50% do Flamengo, 50% para a torcida do Vasco. Só que o Flamengo passa pelo mesmo problema. Não tô falando que justifica. Mas, pô, querer colocar lá, o Flamengo é culpado por isso. Pô, pelo amor de Deus, vamos parar de choro, de blá, blá, blá. Ó, a torcida do Flamengo tá preparando uma surpresinha aí pra vocês, hein? Tá preparando a surpresinha. O torcedor do Flamengo tá se mobilizando pra levar balões com o número 6 para o clássico de domingo contra o Vasco. É a alusão agoleada, hein? Do primeiro turno. O 6x1. Então, não vai chorar, não. Já começa a chorar antecipado. Não vai chorar no Maracanã, não, hein? Vão vir cheio de fome querendo fazer acontecer. Enfim, abre o olho aí. E, ó, já que a gente tá falando sobre o Flamengo e o Vasco, uma excelente notícia pro torcedor rubro-negro, hein? Alexandro será novidade contra o Vasco. Lembrando, o Ayrton Lucas tá suspenso, não pode jogar. O Arrascaeta não preocupa. A informação aí do GE é o seguinte. Reforço vindo da Itália fará sua primeira partida pelo rubro-negro diante da suspensão do Ayrton Lucas. E a informação é que o Tite ainda não esboçou o time que vai enfrentar o Vasco no domingo. Mas, né, a certeza que tem é que o Alexandro vai jogar de lateral esquerda. E a gente vai avaliar, ver como que é o tal Alexandro, né? É, também a outra questão praticamente definida. Dela Cruz ainda não volta no treino dessa sexta-feira. O uruguaio fez trabalho da fisioterapia à parte do grupo. Apesar do incômodo revelado nas caretas e mãos levadas à perna direita durante a vitória sobre o Bahia, o Arrascaeta não preocupa. Ele próprio falou que era mais cansaço, né? Se Tite entender que o atleta tem condições razoáveis para participar do Clássico, ele vai escalar. De momento, o provável time do Flamengo que treinou hoje, que treinou hoje para enfrentar o Vasco, vai ser definido amanhã, no sábado. Mas o time que treinou hoje. Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno com o Léo Pereira dupla de zaga e Alexandro na lateral esquerda. No meio, Pulgar, Léo Ortiz e o Arrascaeta na armação. Gerson aí pelo lado direito, Luiz Araújo pela esquerda e o Bruno Henrique centralizado. Qual é a sua opinião? Eu quero saber o que você acha aí. Tá bom esse time, é o que a gente tem. Vambora, vamos com tudo pra cima. Do Vasco no domingo. Já olhando o Vasco, o lado de lá, a situação é a seguinte. De acordo com o Vene Casagrande, Lucas Piton e o Felipe Coutinho são dúvidas para o Clássico contra o Flamengo. O Lucas Piton ainda sente incômodo no tornozelo esquerdo e será avaliado até o dia do jogo. Já o Felipe Coutinho está com o processo de recondicionamento físico após lesão e o problema de Covid que ele teve. O Coutinho, rapaz, mano, não sei não, hein? Enfim, tem essas duas situações aí para passar para vocês. Vou falar sobre contrato, porque até o final do mês, a promessa, a informação do Rafael Zarco do GE é que o Flamengo e Fluminense registraram a empresa e prevê a assinatura de contrato até o final do mês com o Maracanã para a gestão. Participação econômica em futura empresa tem 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. Na última quarta-feira, a dupla Flamengo e Fluminense registrou a Sociedade de Propósito Específico, o SPE, do consórcio FlaFlu, denominadas FlaFlu e Serviços SA, na junta comercial do estado do Rio de Janeiro para gerir todo o complexo do Maracanã. E aí, é isso, no início de agosto, o Flamengo, líder do consórcio, solicitou mais 60 dias para a assinatura do contrato. Com a empresa criada, a expectativa dos clubes é da assinatura do contrato de concessão sair até o final de setembro e aí o Flamengo e Fluminense tomarem posse do Maracanã para poder gerir pelos próximos 20 anos, ou seja, a promessa de até o final do mês essa assinatura de contrato acontecer. Saiu uma matéria no portal UOL do Rodrigo Matos que falou o seguinte, Flamengo tem redução do caixa e aperto financeiro após série de gastos. O clube tinha 187 milhões de reais em caixa livre para o primeiro semestre, mas gastos nos últimos meses reduziram muito o valor. O próximo presidente pegará um clube com pouco ou nenhum dinheiro em caixa. E aí o Rodrigo Matos soltou essa informação, o Flamengo soltou uma nota oficial, rebatendo essa informação, dizendo que em ano político, a oposição passou essa informação para o Rodrigo Matos e o Flamengo fala isso na nota, que as demonstrações financeiras de junho desse ano publicadas pelo clube estão em linha com o seu orçamento. O Flamengo apresentou um resultado econômico e um caixa melhor do que o orçado para o período. E aí, cara, tem uma nota oficial grande do Flamengo falando sobre isso. No finalzinho da nota ele fala aqui, vale ressaltar que a atual gestão é a que mais gerou receitas, entregou lucros, pagou dívida, conquistou esportivamente e investiu em patrimônio na história do Flamengo. E aí o Flamengo fala na nota oficial sobre a política, né? Informação política para atrapalhar, mas é isso. O Flamengo soltou uma nota oficial, está lá no site do Flamengo para você ver uma nota grandona, rebatendo essa informação, dizendo que o Flamengo está na linha, está equalizado, mesmo com a compra do terreno, do gasômetro, mesmo com os investimentos que o Flamengo tem que fazer para contratar, para suprir jogadores que não vão voltar só em 2025. Mesmo com tudo isso, o Flamengo está equalizado. Ó, o árbitro para Flamengo e Penharol pela Copa Libertadores na próxima quinta-feira será o Jesus Valenzuela. É, rapaz, vai ser o árbitro aí que vai comandar essa partida importante pela Libertadores. E aí a Mônica Alves trouxe a informação de que o juiz chamou atenção na última Copa América em jogo da seleção brasileira. Na época, o Valenzuela deixou de marcar um pênalti em Vinícius Júnior. A Comebol, inclusive, posteriormente reconheceu o erro de arbitragem em campo. Então, pelo amor de Deus, que não erre contra a gente. Que não erre contra a gente. Pô! É jogo importante, hein? Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você. Chega até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, irmão, vamos dar essa moral aí. Vamos se inscrever. É só vir aqui embaixo nesse botão. Clica nele. É de graça e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. E se você estiver aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Tudo isso você ajuda muito a nossa divulgação. Se você não assistiu ainda a coletiva de ontem, do técnico Tite, a Zona Mista, vai no nosso canal secundário. O link está aqui no primeiro comentário fixado para você assistir. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, vou deixar essa janela. Ah, mas antes, vai na Bet Nacional, hein? Porque a Bet Nacional tem muito jogo. Tem jogo hoje ainda para você, para você poder faturar e botar uma graninha no bolso. Série B. Goiás e Havaí, Ponte Preta e Ituano jogam hoje. Amanhã, Série A, Atlético Goianiense e Vitória, Atlético Paranaense e Fortaleza, Botafogo e Corinthians. Tudo isso na Bet Nacional. Se o cadastro lá é de graça, você não paga nada. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Você pode criar a sua aposta. Mercado de gols, cartões, escanteios, tudo mesmo, bilhete só. Cadastro de graça, R$1, você consegue fazer suas operações. Combinado? Vai aqui. E se estiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelas para vocês. Amanhã a gente volta com mais informações. Tamo junto. Excelente sexta, sexta-feira 13. Toma cuidado. Saudações, rubro-negros.